Boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente. Em nome do Juninho e Stênico, cumprimento todos. É um prazer recebê-los aqui na Câmara Municipal. E hoje contar um pouco da minha agenda, como que o andamento dos trabalhos aqui como vereador. Na semana passada recebi a pessoal da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Catiane, Luciana, a Bia, a Fabiana, e gostaria de parabenizá-las pelo trabalho desenvolvido junto com a secretária Luciléia. Conversamos um pouco sobre a secretaria, também sobre o fundo social, que é onde as meninas vêm desempenhando um trabalho em busca das pessoas que estão com uma necessidade, entendendo qual a necessidade e ajudando, sendo uma colocação no mercado de trabalho, sendo um alimento ali de imediato. É um trabalho diferenciado, que elas contaram um pouco aqui para a gente, na Câmara Municipal. Parabenizar as meninas, dizer que a nossa Câmara Municipal aqui está à disposição para que a gente, quando é um trabalho bem feito, a gente tem que elogiar. E o trabalho delas está bem feito. E já cumprimento também o prefeito Vitão por ter feito boas escolhas ali no fundo social. Somente elogiar nesse momento. esse acolhimento que é feito em todas essas famílias. Também estive lá visitando a ponte do bairro Imperial. Falei que estaria indo lá até a região. É um bairro que, desde o começo do mandato, a gente tem buscado soluções para as pessoas que ali residem, para que eles tenham um acesso digno às suas casas. E é muito bacana a gente ver que o trabalho vem colhendo bons frutos, porque ali a ponte está bem avançada, ali os moradores já estão contando os dias para que consigam passar ali na ponte e ver que todo o trabalho nosso valeu a pena, nas votações nossas aqui. Todas as indicações que a gente fez, junto com outros vereadores, estão sendo colhidos os frutos agora. Na última terça, tivemos a reunião do Parlamento, lá em Prescaba. Agradecer a presença de todos que estiveram ali com a gente no Parlamento, onde a gente discutiu os temas aqui da nossa região, temas que são de importância macro, que fogem um pouco só aqui de Capivari, que engloba as outras cidades. E na reunião do Parlamento, a gente tem essa troca de figurinha entre os vereadores, onde a gente traz os projetos aqui para a nossa cidade e faz as cobranças com mais peso, porque a gente junta as cidades para chegar no governo estadual e no governo federal. Agradecer a todos os vereadores presentes da nossa região metropolitana, dizer que foi uma reunião muito produtiva, vereadores de Prescaba, Rafar, Charqueada, Cosmópolis, de todas as cidades que compõem a nossa região metropolitana. Juntamente com o mestre Odésio, acho que o mestre, acredito que é o vereador Inês também, a gente esteve cobrando bastante ali a praça da Vila Fátima. E também é um projeto que a gente vem colhendo bons frutos, né, Inês? Ali na praça da Vila Fátima começou a reforma, é um bairro que até ontem eu residia ali, tem um carinho especial, e toda a cobrança nossa aqui na Câmara Municipal teve o seu efeito, junto ao prefeito Vitão, agradecer ao prefeito, elogiar muitas obras saindo aqui na nossa cidade, e a praça da Vila Fátima é outra, é uma parceria que a gente tem, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais nossa cidade. E ali a praça da Vila Fátima, com certeza, vai dar uma qualidade de vida melhor para todos que ali residem, é um bairro tradicional aqui na cidade, que não tinha ali uma área de lazer adequada, para que as famílias frequentem, levem suas crianças para brincar num parquinho, e muitas benéficas vão ser feitas ali naquela praça, que vão privilegiar desde os devotos que estão ali na missa, até todos os que estão ali residindo na região. Também, no final de semana, estive acompanhando um projeto que a Unicamp veio fazer aqui na nossa cidade, o projeto Rio de Sorrisos, foi realizado nos bairros, atendimento odontológico gratuito, para diversos alunos da nossa rede municipal. É um projeto que, lá atrás, tive a intenção de trazer aqui para o nosso município, conversamos com a Vanessa Zunstain, que, na época, entrou em contato com alguns alunos, porém, veio a pandemia e a gente acabou não conseguindo trazer. E fico muito feliz em ver o que aconteceu na nossa cidade nesse final de semana, esse projeto aqui em parceria com a Secretaria de Saúde. Acompanhei lá no bairro Moreto, na escola do Aldo Silveira, e é um teatro bacana, onde as crianças aprendem de uma forma dinâmica como escovar os dentes, como se proteger. Parabenizar aqui a Nadine e o Léo, que são estudantes aqui na nossa cidade, por eles terem aqui trazido para cá esse projeto, parabenizar a Secretaria de Saúde também, e ver que bastante criança passou lá, teve atendimento, teve uma lição de casa ali, como escovar os dentes, como fazer a proteção, e todo um teatro em cima disso, para que eles consigam melhorar melhorar a saúde bocal das nossas crianças. Ficam meus parabéns a todos ali da Unicamp, em especial aos alunos aqui da cidade, não é, Laysa? É super bacana. Projetos como esse, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo, tem que elogiar, porque muda a vida das pessoas, e sem custos aos cofres públicos, que é o mais importante. Esses alunos vieram para cá, fizeram diversas consultas, sem nenhum custo. Parabéns mesmo para todos os alunos, e parabéns à Secretaria de Saúde por ter entendido a importância do projeto, e ter trazido aqui a nossa cidade. No mais que eu tinha para falar na tribuna, é isso. Desejar uma boa semana a todos, e que fiquem com Deus.